1, 2, 3, 4, abre de sésamo, licença aí tio, aqui é o inquérito Segundo disco, centésima letra, muita treta, pra pouca tinta na caneta Uns usam glock, outros usam coach, outros imbel Eu, calibre 07, Faber Castel, no peão, de hering branco e calça caque Continuo o mesmo Renan Hayovac, acelerado, mais louco que o barato Desse planeta gueto mais, um terráqueo que queria cantar como Tim, tocar como Tom Jogar, que nem o Pelé, escrever igual Drummond, mas tá embaçado O rap virou mercado, o compromisso foi parar na sessão congelados Lembrei até de uma frase que eu ouvi uma vez Todo homem é culpado do bem que não fez, então Chama o porteiro, abre de sésamo, licença aí porque aqui é o inquérito Direto do portal de entrada da cidade de Montevidéu, inquérito Brasil, Uruguai, tamo junto, o segundo é pouco